Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tentei imitar um zumbi falando aqui, tá? Vamos falar de Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. A gente foi assistir ontem na estreia, na estreia sim, aqui nos cinemas brasileiros pra gente ver se realmente é tão fiel assim ao jogo. Será que é tudo isso mesmo? Vamos lá, eu vou falar das minhas impressões, eu não vou falar que eu sou um crítico total aqui do filme. Como vocês sabem, é o que eu senti assistindo o filme, é a minha pegada ali do que eu gostei e do que eu não gostei, beleza? É todas as minhas impressões, minha opinião. E eu vou te falar se realmente vale a pena você ir no cinema, gastar o seu dinheirinho pra assistir. Antes de tudo, eu vou lembrando você que não vai ter spoiler, beleza? Não pode ficar sossegado, assiste esse vídeo relaxado, senta aí e come sua pipoca maravilhada. Gente, o filme se passa juntamente com a história de Resident Evil 1 do jogo que foi lançado pro Playstation 1 de 96. E esse jogo conta a história ali no ano de 98 na cidade de Raccoon City, beleza? Onde uma empresa farmacêutica, a Umbrella Corporation, que todo mundo conhece, tá realizando ali experiências com criancinhas do orfanato. E algo assustador já está por vir, né? Vocês sabem que quando fazem experiências, cientistas malucos começam a injetar coisas e fazer bizarrices com pessoas. Realmente isso começa a vir à tona e algo desastroso acontece. Então já sabemos que o filme vai se basear no enredo do jogo, não é mesmo? Então vamos falar dos pontos positivos primeiro e depois eu venho trazer os negativos. Já vou começando dando ponto positivo pra você esquecer todos aqueles filmes anteriores lá de Resident Evil com a Mila Jovovich, beleza? Esquece aqueles filmes que não tem nada a ver aqui com a história. Começou do zero, tá? Então é importante você saber isso. Esquece aquilo lá. Desde o começo, pessoalitas, já tem muita coisa da hora, já tem muita referencinha ali, né? Os personagens muito fiéis do jogo. Então no início, no primeiro ato da trama, a gente já começa a perceber que realmente tiveram cuidado ali de fazer o jogo se passando assim numa cidade bem pacata, numa cidade que realmente é propícia a desgraças, né? A desastres. Principalmente com a Umbrella lá fazendo experimentos. E a gente começa assim uma investigação ali do que realmente pode estar acontecendo, né? Então o início do filme é muito interessante, é um pouquinho arrastadinho, tá? Confesso pra vocês que o primeiro e o segundo ato é bem arrastadinho. Mas é interessante sim, porque envolve os personagens que todo mundo gosta. E isso vale lembrar sim que quem jogou, quem jogou, vai encontrar essas referências, mas não tira, não tira que você nunca jogou, né? Se você não conhece Resident Evil ou o game mesmo, você não vai perder a experiência total também, porque a história é bem contadinha ali. Calma, calma. Que isso também envolve ponto negativo, mas mais pra frente eu falo disso. Gostei bastante da temática, então o saber aí foi muito positivo, tá? A gente vê ali que realmente se passa numa área isolada, pessoas estão começando a ficar doentes, a gente tem um clima de suspense desde o começo. Isso já é interessante, tornando o filme bem terror, né? Um filme mais terror, não um filme bizarro, que conta muito de história nada a ver. Realmente é um filme que tá começando, então, a contar a história da epidemia, do surgimento. E a gente começa a perceber que realmente o caos vai começar a se instalar, tanto que esse clima de terror ali envolvendo zumbis foi muito da hora. É sangrento, tá? Tem cenas ali sangrentas que realmente mostram até que referências ao jogo. Então quem jogou vai observar alguns detalhes do isqueiro, alguns detalhes da lanterna, alguns detalhes de como a arma é segurada, né? Até algumas cenas filmadas parece que realmente você tá ali no jogo. Isso daí foi um grande ponto positivo pra quem jogou, vai saber ali os momentos, vai pegar esses momentos chaves. Ah, safadinhos! Bem interessante mesmo. E os zumbis são bem feitos, tá? Eu até que achei que poderia ser horrível, mas eles foram bem feitos. Tem bastante sangue, cara. Tem bastante sangue no filme, sim. Claro, que a gente vai contar aqui os pontos negativos do filme, e poderia ser muito melhor, com certeza. E já começando com um dos pontos negativos, é questão de baixo orçamento, né? O filme teve 25 milhões de dólares, até... E você analisando do começo ao fim, né? Do primeiro ato até o último ato, até que foi bem feito. Só o último ato que me deixou meio triste, mas também... Não vou contar spoilers aqui. E contar um monte de história, é o que a gente também fica triste com esse filme. Porque eles tentam contar várias histórias do jogo 1 e 2, e acabam contando tudo de uma velocidade rápida. O filme é até longo, 1 hora e 40 minutos. Assim, eu queria saber mais da Umbrella Corporation, eu queria saber mais dos doutores, por que eles estavam fazendo esses experimentos? Eles queriam descobrir o quê? A cura de alguma doença? Até deu uma brechinha depois, até pra gente se ligar. Hum, eles queriam mais ou menos isso. Mas será? Eu queria saber mais da história. Eu acredito que eles deveriam ter feito mais disso, do que alongar o filme em alguns pontos, que são bem chatos, que eu vou contar pra você quais pontos são esses. O Leon, galera, todo mundo sabe que é um grande personagem nos jogos, né? Bem... é um protagonista. É um protagonista. E no filme, ele é tratado como se fosse um alívio cômico total, do início ao fim. Ou seja, o Leon fanfarrão. O Leon comédia. E isso daí, cara, lembrando aqui, desde o início do filme, tem umas cenas ali que realmente você fala, caramba, meu, putz, vocês gastaram tempo gravando isso? Essa cena escrota? Esse momento escroto? Tá, isso aí eu concordo com o Malzera, também que escreveu nossa crítica aqui. Eu concordo que realmente o Leon foi tratado como um alívio cômico desnecessário. Até poderia ter, mas ele foi tratado muito como se fosse um babaca e um trouxa, sabe? Quiseram fazer dele, depois em algum momento ali, o cara melhor, o cara chave do negócio. Como assim, meu? Há um momento atrás, você tava, tipo, nem sabendo colocar uma bala na arma. E agora você que tá querendo ser o monstrão da trama, não cai, né? Não cai. Então essas coisas aí, meio que os caras pecaram nisso daí, meu. Por favor, né? Então, pessoalitas, eu acho que assim, no geral, o filme sim poderia ter abordado mais as questões de história. Já que é um filme de início, e lembrando que tem uma cena pós-crédito, tá? Vou gravar um vídeo aqui falando só dessa cena pós-créditos. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like aqui, pra você não perder esse vídeo também. Eu não sei se os caras quiseram fazer um filme assim, vamos correr com tudo, colocar o jogo 1 e o 2, a história dos dois em 1, e é isso aí. E aí, vê o que dá. E assim, eles poderiam abordar, trazer um pouquinho mais da Lisa Trevor, que ela aparece no trailer, a gente já viu a Lisa Trevor, que é uma das peças principais ali, chaves também. Mas ela poderia aparecer muito mais no trama, e tirar o covarde, o babaca, e o trouxa, do Leon. Tira as piadinhas dele, entendeu? Poderiam abordar isso, porra, tem 1 hora e 40 de filme, meu. Coloca mais da Lisa, coloca mais zumbi, sei lá, faz alguma coisa, mas tira as piadinhas chatas, entendeu? Ah, assim, no geral, o filme foi bem feito até, com um orçamento de 25 milhões, porra, teve helicóptero, teve explosão, teve zumbi, teve uns efeitos da hora, é, da horinha, mas teve uns efeitos também bem escrotos, escrotos. Nesse primeiro filme, bem-vindo a Raccoon City, mostrar mais da cidade, mostrar a população como era antes, eram bem felizes, com a chegada da Umbrella, a chegada da Umbrella ali, trouxe o que? Felicidade? Mostrar um pouquinho mais da Umbrella, Corporation, por dentro mesmo, sabe? Quem era o principal chefão, poderia dar uma, uma ideia assim, o que que eles estavam pesquisando, por que eles estavam pesquisando isso, o que que eles queriam com aquilo, mostrar um pouquinho mais desses experimentos, seria, eu acho que muito mais da hora, e depois no final, pam, explosão e epidemia dos zumbis, poderia acontecer isso, e depois no segundo filme, trazer uma abordagem maior, com a epidemia toda devastando Raccoon City, e indo para as outras cidades, e daí, poderia ser uma trilogia, e no terceiro filme, mostrando a epidemia se espalhando pelo mundo, olha aí gente, que da hora que seria né, primeiro filme é a origem total, Umbrella, Lisa Trevor, personagens principais, bem trabalhados, segundo filme é epidemia na Raccoon City, terceiro filme é epidemia no mundo, isso daí já seria interessante, parece meio clichêzinho né, mas seria legal, seria interessante tá, eu gostei bastante, nota 6, achei muito agradável, acho que vale você ir ao cinema, porque é um filme de terror, sim, tem emoção ali, tem bastante jumpscare, sabe, mas jumpscare tem a vontade ali pra você, mas muita gente se assistiu durante o filme lá, então eu acho que assim, realmente é um filme de terror, e suspense, do início ao fim, você começa, você tem ali suspense, se você já assistiu ao filme, eu quero saber de você, aqui nos comentários tá, pode me xingar, pode falar que eu falei mal, falei bem, eu quero saber, eu quero saber se você gostou do filme, eu gostei, no geral eu gostei cara, nota 6, nota 6 e meio, 7 aí, tá, 6 e meio, não esqueça de se inscrever no canal, também deixar seu like maravilhinho, que vai ter o vídeo aqui, explicando a pós créditos do filme, vou ficando por aqui gente, eu vejo vocês, no próximo vídeo, e fui!